Pregação e teologia. Pregação e teologia? Teologão, teologia, teológico, teologia, teologo, biologia. Os cristãos, líderes, pastores, padres de ato, bebida, soberas, glórias. Marcos capítulo 16 e versículo 15 item. Pregação e teologia? Marcos, o que é o Marcos? Agora eu vou explicar teologicamente. Marcos é o segundo evangelho dos quatro evangelhos da Bíblia. Mateus, Marcos, segundo. Lucas, evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. 16 é o número grande do capim da Bíblia. E o pequenininho é o 15, é o versículo. Inde, por todo mundo. Inde, deixa eu ver todo o diabo. Carroça, fusca, carro portado, exportado. Glória a Deus. Inde, na comunidade, nos países, missão, na rua onde mora a família. Glória. Por todo mundo pregar o evangelho. Falai da Bíblia sagrada. Valeu galera, momento. Pregação e teologia? Pregação e explanar a palavra Bíblia. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Glória.